E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Lucas convida a Eslovenha, Jessilane e Natália para ser o almoço do líder É gente, Lucas ele ganhou um almoço especial Ele usou mais uma vez o seu roupão e ele anunciou a sua escolha para estar com ele na sala Depois todos foram para o lugar do almoço e Lucas ele entrou de braços dados com as meninas Lucas ele foi recebido junto com as meninas com uma chuva de pétalas de rosas E eles lógico agradeceram a produção pelo almoço e pela produção decorativa Mais tarde também Lucas ele vai curtir a sua festa especial Que o tema vai ser despedida de solteiro E aí gente, o que vocês acharam dessa escolha de Lucas para ser o almoço do líder Ele vai levar a Natália, Jessilane e Eslovenha Gostaram? Deixem aí no comentário até a próxima notícia Tchau! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau!